Fui ameaçado por um amigo de Flávio Dino. Estive hoje me manifestando contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. O ministro que desrespeita a casa, que zomba da casa de parlamentares, que comete crime de responsabilidade, que ignora o que uma CPMI está mandando e que pior, recebe no seu ministério a dama do tráfico, mulher de facção criminosa. Ao terminar minha manifestação, o deputado, comunista e aliado de Flávio Dino do Maranhão me ameaçou. Mas eu entendo o desespero. Chora, pode chorar, porque o ministro agora virou Supremo e a tua hora vai chegar. Em seguida me manifestei, dizendo que essa ameaça envolvia um inquérito que tramita, me investigando no Supremo Tribunal Federal, e que o próprio Flávio Dino tinha conhecimento desse inquérito, pois uma vez ele mencionou em uma comissão na Câmara dos Deputados. E o parlamentar, ao dizer que a minha hora chegaria, era uma ameaça direta envolvendo esse inquérito. Presidente, como é que eu acabo de fazer um pronunciamento dizendo que esse cara é um ditador indo ao Supremo Tribunal Federal e o deputado aliado dele diz, A tua hora vai chegar, porque eu tenho um inquérito no STF e o ministro, que lá na comissão citou que eu tinha um inquérito no STF e agora está sendo indicado, já vai chegar mexendo os pauzinhos para acontecer alguma coisa comigo? Se o seu deputado aliado, lá do Maranhão, vem e diz, chora, que a tua hora vai chegar e sai sorrindo, se isso não for uma ameaça? Em seguida, passei a presidir a sessão e encerrei a sessão da Câmara dos Deputados. O parlamentar, amigo de Flávio Dino, veio em minha direção e disse, É isso mesmo, você tem um inquérito no STF e a sua hora vai chegar. Diz aí que a minha hora vai chegar, vai. Minha hora vai chegar de que, mano? Fala que a minha hora vai chegar. Fala aqui na Câmara, vai. Diz aí que a minha hora vai chegar. Fala. Diz que a minha hora vai chegar. É um mole, é um mole, é um frouxo. É um mole. Chama de frouxo. É frouxo, porque fala uma coisa ali e agora não está falando. Está vendo? O cara fala, tem medo, tem medo. Frufruzinho, frufruzinho tem medo. Fala uma coisa e agora não tem mais coragem de falar. Olha lá. Tinha testemunhas, deputados, servidores e tem todo um aparato de câmeras e microfones da Câmara dos Deputados que eu tenho certeza que nessa investigação vão buscar e vão encontrar essa ameaça. Agora, senhores, se antes de Flávio Dino se tornar ministro do STF, os deputados já são ameaçados, imagine então se ele, de fato, se tornar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. Abri o boletim de ocorrência. Estou aqui com a ocorrência em mãos e esperamos.